Pois bem, estamos aqui em frente à escola municipal Adelino Bordinhon para dar essa boa notícia. No próximo dia 23, voltam as aulas presenciais na rede municipal de ensino e a partir do dia 16 agora, já começam as atividades com os professores. E para falar dessa boa notícia, estou aqui com o Alexandre Martins, que é o secretário de educação do município. Alexandre, é uma boa notícia essa, né? Com certeza, Esteves. É uma ótima notícia, uma notícia esperada. Muito aguardada. Muito aguardada por todos nós, pelas famílias dos nossos estudantes, pelos próprios estudantes, aqueles que tiveram, em especial aqueles que tiveram mais dificuldade durante esse período. E para nós também, profissionais da educação, acostumados a esse trabalho, a manter uma relação muito próxima dos nossos estudantes. Então, é uma boa notícia para todos nós. Claro que depois que as autoridades sanitárias autorizaram esse retorno, com toda a segurança. Baseado na ciência, tomaram essa decisão. Exatamente. Nós nos apoiamos para tomar essa decisão, nós nos apoiamos nas autoridades sanitárias. São eles, né, baseados em teoria, baseado nas pesquisas, baseado na ciência, que vão dizer em que momento a gente retorna. E também foram eles que disseram em que momento que a gente deveria suspender as aulas, como nós fizemos. Agora, Alexandre, as aulas aqui serão retomadas, né, de forma gradual, é isso? Nós achamos mais prudente fazer isso, viu, Esteves? Eu não sei se toda a população concorda com a gente, se os pais e os estudantes, mas na nossa avaliação, esse retorno tem que ser escalonado. Eu, uma semana, vem uma turma, deu tudo certo, né, teve algum problema, a gente conseguiu solucionar o problema. Na semana seguinte vem uma outra turma e assim por diante, até a gente finalizar e completar o atendimento todo. Como é que vai ser esse escalonamento? Então, nós começamos agora, na segunda-feira, dia 16, com o retorno dos profissionais da educação. Então, as nossas escolas de ensino fundamental, nesse primeiro momento, estarão recebendo seus profissionais da educação. E para fazer o acolhimento deles, né, para serem acolhidos pela escola, para que eles possam contactar com os pais, planejar esse retorno presencial, fazer as orientações para os estudantes e para as famílias, né, de como será esse retorno, porque nós temos que pensar também que nós teremos estudantes que ainda estarão no ensino remoto, porque os pais farão a opção por deixar o filho em casa. Então, nós também temos que nos preocupar e dar continuidade ao ensino remoto para também estar atendendo esses estudantes. Aí, no dia 23, aí sim, voltam, retornam nas escolas de ensino fundamental, os alunos, os estudantes, do primeiro até o quinto ano, ou seja, o ensino fundamental 1. No dia 30, retornam os estudantes do sexto ao nono ano, ensino fundamental 2. No dia 8 do 9, logo depois da comemoração do 7 de setembro, retornam os alunos do ensino médio, que nós temos só aqui na escola Adelino Bordinhon. Depois, no dia 13 do 9, retornam os estudantes do nosso pré-escolar, que são aquelas crianças que têm 4 e 5 anos. E na semana seguinte, dia 20 de setembro, portanto, nós finalizamos esse retorno com a volta da modalidade da educação infantil na modalidade creche, que são as crianças de 0 até 3 anos de idade. Mesmo assim, com capacidade reduzida das salas de aula, né? Exatamente. Naqueles ambientes, naquelas escolas, que for possível, mantendo o distanciamento de 1 metro, atender 100%, nós vamos fazer o atendimento de 100%. Nas escolas que a gente não consegue, com o distanciamento de 1 metro, fazer o atendimento de 100%, nós vamos reduzir esse atendimento para 50%, 70%, enfim. Isso, cada escola, junto com a secretaria, nunca a escola estará sozinha, junto com a secretaria, nós vamos fazer o cálculo, né? Para esse acolhimento com toda a segurança. Quer dizer, é um trabalho extracurricular, né? Que vocês não estavam preparados no início da pandemia para fazê-lo e vão ter que fazer agora, né? Exato. Eu acho que a pandemia trouxe, entre outras coisas tantas, né? Uma tarefa a mais para todos nós, né? Lembrando que nós, profissionais da educação, pais dos nossos estudantes e os próprios estudantes, né? Cada um no seu estágio, na sua maturidade, serão responsáveis, né? Por toda a rotina, né? Por toda a composição, pelos protocolos, pelas estratégias, tudo aquilo que a gente vai ter que... que é novo para todos nós e que a gente vai ter que colocar em prática a partir do retorno das aulas presenciais, que é no dia 23. Alexandre, e a questão da merenda, como é que ficou? Foi solucionado? Olha, depois de um trabalho enorme, né? De toda a equipe, de toda a prefeitura, das empresas parceiras que vão fazer a merenda, das escolas estaduais, enfim, né? Do próprio estado, a gente começa com a merenda produzida nas escolas, né? Em cada uma das unidades, no dia 17, terça-feira, nas escolas estaduais. E assim, gradativamente, dentro desse roteiro aí, dentro desse cronograma que eu acabei de elencar, nas escolas municipais. Aí, no dia 23, tem mais cinco escolas, aí no dia 13, né? Mais as do pré-escolar, e lá no dia 20 de setembro, mais as creches. Trabalhão aí, né? É um trabalho grande. A gente está esperando mais coisas, né? Com certeza, nós vamos ter alguns percalços no meio do caminho. Eu acho que a gente vai... Mas nós vamos precisar contar com todo mundo. Eu acho que o momento é da gente encontrar os problemas, encontrar as dificuldades, sentar, discutir, ver qual é a solução, e a gente busca as formas de suprir essas necessidades, né? De cada uma das escolas, de cada um dos estudantes. Às vezes, quem sabe, um material especial, uma máscara especial, uma higienização especial, né? Claro que a gente já projetou várias dessas coisas para serem feitas, mas, de repente, surge alguma coisa para a gente fazer algo a mais que a gente possa fazer. Nós estamos, nós nos colocamos, a Secretaria de Educação se coloca à disposição de todos para que a gente possa ter aí esse retorno com toda a segurança. O importante é que o clima aqui nas escolas, principalmente aqui, já na Adelino Bordinhão, já está diferente, né? É isso que é importante. Essa movimentação já é um alento, né, Alexandre? É, na verdade, nós não ficamos com todas as atividades suspensas, né? Vale lembrar que nós tivemos, em alguns momentos, a distribuição de material físico para os nossos estudantes, nós tivemos o contato dos professores com os seus estudantes o tempo todo, com os familiares, nós tivemos a distribuição dos kits, de alimentos, né? Então, a escola esteve aberta, esteve em funcionamento, fez matrícula, fez transferência, né? Ou seja, apesar de tudo que nós passamos, mas a vida continuou e eu acho que as escolas também continuaram com a vida que ela proporciona para todos nós. e aí e aí e aí Vamos lá.